A VIDEIRA Estamos aqui no meio de uma vinha velha chamada Casais da Serra, uma vinha da bacalhoa, e estamos aqui no meio de Moscatel de Setúbal. Ele acabou agora de abrilhar os gomos. A videira, como devem saber, é uma planta que no inverno fica sem folhas, caem as folhas. Em março e abril os gomos abrolham e saem estes lançamentos, e já temos aqui um cachinho pequenino que vai ser o próximo caixo de uvas de Moscatel, que vamos depois escolher no verão, normalmente no fim de setembro, princípio de outubro. A variedade é Moscatel de Alexandria, por razões talvez religiosas migrou para a Europa, A uva é uma variedade que é cultivada na bacia mediterrânica, na Europa. A uva é abenimada, chega à adega, em carros pequenos, é descarregada num chamado tegão, num reservatório para receber a uva. É tirado o engasso. O engasso é o calozinho que prende e só os bagos é que vão para um depósito. Vai-se dar uma curta fermentação para transformar o açúcar em álcool. Vamos ficar com o vinho em maceração até ao fim do inverno, princípio da primavera. Ao fim disso, os nossos vinhos vão então estagiar em barrica. Consoante a marca, fica mais tempo ou menos tempo na barrica. É depois então engarrafado. E aí E aí Obrigado.